Música Olá, começa agora o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O ministro Paulo Sérgio falou sobre o potencial da indústria nacional de defesa brasileira durante a segunda expodefensa em Florianópolis. O setor representa mais de 4,5% do PIB. A Feira de Tecnologia e Produtos de Defesa promove debates sobre desafios e oportunidades do segmento. Foram apresentados os projetos estratégicos das forças com foco no fortalecimento da base industrial de defesa, que bateu recorde de exportações no ano passado ao movimentar 1,7 bilhão de dólares, gerando 2,9 milhões de empregos. Personalidades e instituições foram reconhecidas na celebração dos 77 anos do Dia da Vitória, marco do fim da Segunda Guerra Mundial e do triunfo sobre o nazifascismo. Em cerimônia no Rio de Janeiro, 251 personalidades e instituições foram agraciadas com a Medalha da Vitória. A homenagem é concedida àqueles que tenham contribuído para a defesa do país e apoiado o Ministério da Defesa no cumprimento de suas missões constitucionais. A presença brasileira na região Antártica é estratégica por razões ambientais, econômicas e de saúde. A Estação Comandante Ferraz é base para pesquisas do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. Os avanços científicos trazem benefícios para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e para a nação brasileira. Para dar continuidade a esse trabalho, no dia 13 de maio, a estação foi reabastecida pelas Forças Armadas com cerca de 1.300 quilos de materiais e alimentos. Acompanhe o nosso site e as nossas mídias sociais para ficar bem informados sobre os assuntos de defesa nacional. Até a próxima!